Mateus 26 Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos, Sabeis que daqui a dois dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, Não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram, Para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes, Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs, Que me quereis dar e eu vou-lo entregarei? E pagaram-lhe trinta moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu, Ide a cidade ter com certo homem e dizei-lhe, O mestre manda dizer, O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara, E prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, Pôs-se ele à mesa com os doze discípulos, E enquanto comiam, Declarou Jesus, Em verdade vos digo, Que um dentre vós me trairá. E eles, Muitíssimo contristados, Começaram um por um a perguntar-lhe, Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu, O que mete comigo a mão no prato, Esse me trairá. O filho do homem vai, Como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio De quem o filho do homem está sendo traído. Melhor lhe for a não haver nascido. Então Judas, Que o traía, Perguntou, Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus, Tu disseste. Enquanto comiam, Tomou Jesus um pão, E abençoando-o, O partiu, E o deu aos discípulos, Dizendo, Tomai, comei, Isto é o meu corpo. A seguir, Tomou um cálice, E tendo dado graças, O deu aos discípulos, Dizendo, Bebei dele todos, Porque isto é o meu sangue, O sangue da nova aliança, Derramado em favor de muitos, Para a remissão de pecados. E digo-vos que, Desta hora em diante, Não beberei deste fruto da videira, Até aquele dia em que o hei de beber, Novo convosco no reino de meu pai. E tendo cantado um hino, Saíram para o monte das oliveiras. Então Jesus lhes disse, Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, Porque está escrito, Ferirei o pastor, E as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, Irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, Nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, Em verdade te digo, Que nesta mesma noite, Antes que o galo cante, Tu me negarás três vezes. Disse-lhe Pedro, Ainda que me seja necessário morrer contigo, De nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida, Foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, E disse a seus discípulos, Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro, E aos dois filhos de Zebedeu, Começou a entristecer-se, E a angustiar-se. Então lhes disse, A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, Prostrou-se sobre o seu rosto, Orando e dizendo, Meu pai, Se possível passe de mim este cálice, Todavia não seja como eu quero, E sim como tu queres. E voltando para os discípulos, Achou-os dormindo, E disse a Pedro, Então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo. Vigiai e orai, Para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, Mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, Orou de novo, Dizendo, Ah, meu pai, Se não é possível passar de mim este cálice, Sem que eu beba, Faça-se a tua vontade. E voltando, Achou-os outra vez dormindo, Porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, Foi orar pela terceira vez, Repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, Ainda dormise e repousais. Eis que é chegada a hora, E o filho do homem está sendo entregue Nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Falava ele ainda, E eis que chegou Judas, Um dos doze, E com ele, Grande turba com espadas e porretes, Vinda da parte dos principais sacerdotes, E dos anciãos do povo. Ora, o traidor, Lhes tinha dado este sinal. Aquele a quem eu beijar, É esse, Prendeio. E logo aproximando-se de Jesus, Lhe disse, Salve, Mestre. E o beijou. Jesus, porém, Lhe disse, Amigo, Para que vieste? Nisto, Aproximando-se eles, Deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, Estendendo a mão, Sacou-o da espada, Incopiando o servo do sumo sacerdote, Cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse, Embainha a tua espada, Pois todos os que lançam mão da espada, A espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu pai, E ele me mandaria neste momento, Mais de doze legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras, Segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, Disse Jesus às multidões, Saístes com espadas e porretes Para prenderme como um salteador? Todos os dias no templo, Eu me assentava convosco, Ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, Aconteceu para que se cumprissem As escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, Deixando-o, Fugiram. E os que prenderam Jesus, O levaram à casa de Caifás, O sumo sacerdote, Onde se haviam reunido Os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe Até ao pátio do sumo sacerdote, E tendo entrado, Assentou-se entre os serventuários Para ver o fim. Ora, Os principais sacerdotes E todo sinédrio Procuravam algum testemunho falso Contra Jesus, Afim de o condenarem à morte. E não acharam, Apesar de se terem apresentado Muitas testemunhas falsas. Mas, Afinal, Compareceram duas afirmando, Este disse, Posso destruir o santuário de Deus E reedificá-lo em três dias. E levantando-se, O sumo sacerdote, Perguntou a Jesus, Nada respondes ao que estes Depõem contra ti? Jesus porém guardou silêncio, E o sumo sacerdote lhe disse, Eu te conjuro pelo Deus vivo, Que nos diga se tu és o Cristo, O Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, Tu o disseste. Entretanto, Eu vos declaro que desde agora Vereis o Filho do Homem Assentado à direita do Todo-Poderoso E vindo sobre as nuvens do céu. Então, O sumo sacerdote Rasgou as suas vestes, Dizendo, Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvisteis agora, Blasfêmia! Que vos parece? Responderam eles, É réu de morte! Então, Uns cuspiram-lhe no rosto E lhe davam murros, E outros o esbofeteavam, Dizendo, Ah, Profetiza-nos, Ó Cristo, Quem é que te bateu? Ora, Estava Pedro assentado Fora no pátio, E aproximando-se, Uma criada lhe disse, Também tu estavas com Jesus, O Galileu. Ele, porém, O negou diante de todos, Dizendo, Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, Foi ele visto por outra criada, A qual disse aos que ali estavam, Este também estava com Jesus, O Nazareno. E ele negou outra vez, Com juramento. Não conheço tal homem. Logo depois, Aproximando-se os que ali estavam, Disseram a Pedro, Verdadeiramente és também um deles, Porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, Não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, Antes que o galo cante, Tu me negarás três vezes. E saindo dali chorou amargamente. E saindo dali chorou amargamente.